A forma certa de usar limão e bicarbonato para desinchar, perder peso e melhorar a saúde. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. O processo de perder peso sempre inclui um sacrifício extra, além de uma dieta rigorosa. Por isso, vamos apresentar uma receita que vai te ajudar a perder peso com muito mais facilidade. Ela é uma fórmula super alcalina composta de dois ingredientes, limão e bicarbonato de sódio. O segredo é consumi-la diariamente, pois além de ajudar a eliminar a gordura, esta combinação também oferece outros benefícios. Nós usamos a mistura já faz muitos anos e podemos afirmar que ela é um grande alcalinizante com muitas propriedades para a sua saúde. O limão e o bicarbonato combinam muito bem e se potencializam entre si, proporcionando grandes benefícios para o organismo. Ingredientes Três limões, pode ser de qualquer variedade. Um litro de água, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Use o vendido em farmácias, que é mais puro. Modo de preparo Faça um suco com os três limões e o despeje na água. Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio e misture bem. Beba ao longo do dia, mas o primeiro copo deve ser consumido ainda em jejum, assim que você acordar. Inicialmente, beba em copinhos e vá observando como seu corpo reage. Guarde a bebida na geladeira. Dentro de cinco dias, você já verá o resultado na balança. Tome por duas semanas seguidas e depois descanse por mais duas semanas. O consumo excessivo de bicarbonato de sódio pode causar alcalose. Por isso, é melhor alternar duas semanas sim e duas não. Se você tiver algum sintoma desagradável, interrompa o consumo da bebida. É que algumas pessoas são sensíveis ao bicarbonato, mas isso é bem raro de acontecer. O mais comum é desfrutarmos dos grandes benefícios do bicarbonato, como prevenir pedras nos rins, reduzir a acidez do estômago, regular os níveis de ácido úrico, combater infecções, tratar indigestão, tratar problemas bucais, combater infecções do trato urinário. Importante, esta bebida não deve ser consumida por pessoas hipertensas, pessoas com problemas renais, gastrite, que tenham sofrido hemorragias ou outros problemas similares no aparelho digestivo. E da mesma forma, não é recomendada para as mulheres grávidas. Consulte seu médico antes de consumir esta bebida de bicarbonato e suco de limão, especialmente se você estiver tomando outros medicamentos. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!